Fala galera, Alex Moro quem fala, efeito empreendedor na praia. Tô gravando um vídeo aqui, são quase oito da noite. O pessoal tá jogando bola aqui, ó, passou bem perto. Eu assisti aquele vídeo chamado Bird Box. Esse vídeo, esse filme, né, da Netflix, Bird Box. E o que eu aprendi com ele no e-commerce, principalmente nos marketplaces? Tá ventando um pouco, eu sei, mas o que importa é o conteúdo, tá? Então presta atenção. O que o filme Bird Box fez eu vender mais nos marketplaces? Como é que é o filme, né, ela, a Sandra Bullock, né, o que resume o filme? Se você não viu, veja, o que resume, né? Que aquela coisa que todo mundo vê é a depressão. E ela fecha os olhos pra não morrer de depressão. Resumindo é isso. E ela tava com depressão porque ela não queria ter o filho dela e tudo mais. Mas assim, trazendo pro marketplace, o que eu entendi? Não alimente seus medos. Eu vejo tanta gente com medo que o mercado vai mudar as regras. Medo que o correio vai roubar o pedido. Que a etiqueta vai por fora, vai mostrar o produto. Você não tem que alimentar esse medo. Não alimente seus medos. Eles podem te levar pra um lugar que você fracasse. Pensando no Bird Box, o que aconteceu? Ela, de olhos vendados, sabia que tinha que chegar no fim do rio. Ela acreditava na verdade só. E até pensando o que eu tive hoje uma mentoria com a Viviane, da Sancho. A Viviane falou assim, ela não vende no marketplace, ela tem um comércio eletrônico só, uma loja virtual. E eu tô ajudando ela, né? A vendendo no comércio eletrônico, no marketplace. E ela falou pra mim assim, ela é igual a Sandra Bullock, né? Com venda, só seguindo o que você fala. E é mais ou menos isso, tá? Às vezes você precisa de um mentor. Às vezes você vai escutar o que eu vou falar aqui no vídeo e você vai duvidar. Só que às vezes, cara, você tá com essa venda e faz. Segue. Se você não tem nada a perder, segue. Porque senão você vai ficar com medo e o medo pode te levar aonde você fracassa. Foi isso que eu entendi do filme, isso que eu acho que eu trouxe de aprendizado pro meu e-commerce, tá? Pra minha vida. Então não fique com medo se vai mudar as regras. Você tem que agir, cara. Igual a Sandra Bullock fez no filme. Ela agiu apesar do medo. Ela não tava enxergando nada. Ela só tava confiando que no final do rio ia ter a solução. Pra você que tá perdido com a venda nos olhos, às vezes você não precisa acreditar. Você só precisa agir. Age. Foi o que eu falei pra Viviane hoje. Falei, Viviane, você não precisa acreditar. Só faz o que eu tô te pedindo. Confia no método. Siga o método. E seguir o método é às vezes assistir meus vídeos todos os dias pra você aprender como um vendedor. Eu sou vendedor, cara. Como eu falei no meu Instagram hoje, eu não sou um guru. Eu não sou seu guru. Eu sou um cara que só vai falar pra você o que eu faço. Tá, isso é um vendedor. Gostou do vídeo? Clique em curtir e deixe um comentário. Se você tá com essa venda, deixe um comentário. Eu leio todos os comentários. Eu te vejo então no próximo vídeo.